3 de Apocalipse, irmãos, versículo de número 14 Quem achou o texto, diga comigo amém 3 de Apocalipse, versículo 14 E ao anjo da igreja em Laodiceia escreve Estas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira O princípio da criação de Deus Conheço as tuas obras E sei que nem és frio e nem quente Quem deras fosse frio ou quente Assim porque és morno e não és quente nem frio Estou a ponto de vomitar-te da minha boca Pois dizes, estou rico e abastado E não preciso de coisa alguma E nem sabe que tu és infeliz Sim, miserável, pobre, cego e nu Eu aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo Para que te enriqueças Vestiduras brancas para te vestires Afim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez E colírio para ungir os teus olhos Afim de que vejas Eu repreendo e disciplino a todos quanto amo Se pois zeloso e arrepende-te Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Entrarei em sua casa E cearei com ele e ele comigo Ao vencedor eu dariei sentar-se comigo no meu trono Assim como também eu venci E me sentei com meu pai no seu trono Quem tem ouvidos ouça O que o Espírito diz às igrejas Amém Diga comigo, diga Voltando-se para a cruz Diga forte Voltando-se para a cruz Fugindo Da síndrome De Laodiceia Diga de novo Voltando-se para a cruz Fugindo Da síndrome De Laodiceia Se você puder levante as suas duas mãos assim Bem alto, bem alto Levante as suas duas mãos Diga comigo, diga Deus, eu estou A disposição Para ouvir Tudo o que preciso E não o que quero Fala com a minha alma E ela viverá Diga, eu quero Ouvir A tua voz Como ela é Amém Queridos Os anos sombrios Os anos sombrios de perseguição Havia começado e era na era 86 de Domiciano Domiciano quando assumiu o poder Quem era pastor na igreja de Éfeso Era João E depois de uma grande perseguição João havia sido levado para uma ilha vulcânica Chamada Patmos Era um domingo como esse E depois de João haver sido perseguido por causa do Evangelho Ele estava numa ilha e após ter apanhado muito A Bíblia diz que ele ouve uma voz Após estar Dilacerado ao chão Com as costas cheias de vergonhas Caído quase que meio morto Porque os soldados da época havia Malhado João E batido nele O texto diz que ele estava agora deitado Como que meio morto Mas ele tem uma visão E ele diz Quando eu estava deitado Caído quase que meio morto Alguém por trás de mim Veio com uma mão e disse João Eu sou aquele que ressuscitei e vivo para sempre E ele disse Quando eu olhei para ele Eu vi que os seus olhos eram como chamas de fogo Seus pés eram como latão polido e reluzente Ele vestia-se de um cinturão de ouro Na sua coxa estava escrito Rei dos reis Senhor dos senhores Da sua boca saia uma espada flamejante E ele tinha uma coroa de vencedor E a Bíblia diz que Quando o Senhor apareceu para João João dessa visão Recebe uma ordenança de Deus Para falar às sete igrejas da Ásia E quando ele recebe esta ordenança Para falar às sete igrejas da Ásia Ele tem uma responsabilidade Porque ele disse Eu sou aquele que passeio entre os candeeiros E entre os castiçais Quando Jesus disse para João Que era aquele que passeava entre os candeeiros E entre os castiçais Candeeiros e castiçais Aqui representam a igreja e os seus membros Os pastores e os seus obreiros Jesus estava dizendo Eu conheço o retrato da minha igreja Não por fora Eu conheço o retrato da minha igreja por dentro Eu sei o que acontece com ela Não na instituição Mas eu sei o que acontece nos bastidores E com isso o Senhor mostra para João sete períodos Ele passa por sete igrejas E os estudiosos da Bíblia Caracterizam sete igrejas da Ásia Como sete dispensações Ou sete tempos E eu quero classificar rapidinho Para chegar aonde Deus me autoriza Que eu pregue a vocês nesta manhã A igreja de Éfeso era chamada A igreja da era apostólica A igreja de Esmirna era chamada A igreja dos mártires A igreja de Pérgamo A igreja chamada da era oficial Dos tempos de Constantino A igreja de Pérgamo Chamada como dos tempos de Constantino Tiatira A igreja apóstata da Idade Média A igreja de Sardes A igreja da Reforma A igreja de Filadélfia Era a igreja das missões transculturais Da missão atual E a igreja de Laodiceia Da qual nós iremos abordar É chamada como a igreja contemporânea Quando Jesus vai falar a estas igrejas Para João Jesus elogia estas igrejas E censura em alguns pontos Ele fala sobre pontos positivos E também fala sobre pontos negativos Ele fala sobre a igreja de Éfeso De Esmirna De Pérgamo Tiatira Sardes Filadélfia E Laodiceia Para a igreja de Esmirna Ele disse Eu conheço a tua prova Para a igreja de Pérgamo Ele disse Eu também conheço a tua tribulação E sei aonde habitas O lugar de Satanás Para cada igreja Jesus fala de uma maneira peculiar Principalmente a igreja de Pérgamo Porque quando ele diz Eu conheço Aonde Satanás habita Jesus estava falando Para a igreja de Pérgamo Sobre uma luta que Pérgamo Tinha nessa cidade Segundo a tradição A história conta Que em Pérgamo Foi erigido um culto A um deus pagão Chamado Esculapio Quem era Esculapio? Esculapio era uma serpente Da era grega Que desde aqueles tempos Quando havia sido cultuado A bíblia E a história Também vai nos contar Que a igreja de Pérgamo Passa por uma grande Defasagem espiritual E nesta ocasião Pérgamo estava adorando A essa serpente Que é natural Que essa serpente É chamada como Deus da medicina Até hoje Quem se forma Na área da medicina Você pode perceber Que o símbolo Da medicina É uma serpente O nome daquela serpente É Esculapio Toda a área da medicina Está relacionada A esta serpente Chamada Esculapio E a história nos conta Que muitos da igreja De Pérgamo Sofria perseguição Sofria luta Porque alguns Acreditavam Que dentro de Pérgamo O Deus a ser cultuado Era o Deus Chamado Esculapio E aí havia aqui Uma contradição Porque em alguns casos Jesus não curou Enfermidades Na igreja de Pérgamo Porque existem problemas Que Jesus pode resolver Mas não quer resolver Existem portas Que Jesus pode abrir Mas Ele não vai abrir Existem enfermidades Que Ele pode curar Mas Ele não quer curar A Bíblia nos dá respaldo Para isso E o texto vai nos dizer Que em algumas das ocasiões Jesus olhou para um leproso E disse O que queres que eu te faça? E Ele disse Senhor Que eu seja limpo E Jesus disse Fica limpo Para um cego O que é que tu queres? Eu quero ver E Jesus disse Então veja Mas a Paulo Diz o texto Que tinha um espírito na carne Um espinho E esse espinho em sua carne O deflagrava Pisoteava E o texto diz A saber um espírito Que esbofeteava Paulo E Ele disse Eu fui ao Senhor Por três vezes E orei E disse Arranca esse espinho Da minha carne E o Senhor disse Paulo A minha graça Te basta Porque o meu poder Se aperfeiçoa Na fraqueza Quando eu olhei para isso A minha alma jubilou Porque eu entendo Que esta igreja de Pérgamo Sofreu das mesmas perseguições Que nós sofremos E a fúria de Satanás A raiva do diabo Não é porque você é apenas crente Não A raiva do diabo É saber Que todos os que estão aqui Da tribuna até a porta Todo mundo tem problema Alguns estão desempregados Outros estão doentes Outros estão com débito Outros não conseguiram fazer a matrícula na faculdade Outros perderam o namorado Outros passaram por crises emocionais E você tinha de tudo Para estar em casa Deitado Dormindo Esperando a morte chegar Mas você está aqui dizendo Ainda que ele me mate Nele Eu esperarei Eu adoro a Deus Não por aquilo que ele pode me dar Mas por aquilo que ele é Na beleza da sua santidade Glória ao nome do Senhor Esta manhã E eu quero nesta manhã Falar a vocês Sobre esta igreja Chamada A igreja de Laodiceia Jesus olha para a igreja de Esmirna Fala Esmirna Fala Pérgamo Fala Sardes Sardes tinha um problema E o problema de Sardes Era o problema da super espiritualidade Conhece aquele irmão Que tem o problema da super espiritualidade Só ele é vaso Só ele é profeta Só ele é do reteté Só ele prega Quando ele está com o microfone na mão Só ele faz fogo do céu descer Sardes tinha esse problema E a nota que Jesus deu para a igreja de Sardes Não foi uma nota muito boa Mas mesmo assim Jesus censurando a igreja de Sardes Ele tampouco não deixou de dar alguns elogios Ele elogia Ele elogiou Sardes E elogiou as outras igrejas Mas quando ele chega na igreja de Laodiceia Nós vamos perceber que a igreja de Laodiceia É uma das únicas cartas das sete igrejas da Ásia Que Jesus não faz nenhum elogio E a gente vai fazer um análise Sobre estas sete igrejas Perceberemos que esta igreja de Laodiceia Dentre estas que estão relacionadas Não é a pior igreja Laodiceia não é o pior sistema Laodiceia não tinha a pior mocidade Laodiceia não tinha o pior pastor Laodiceia era a melhor igreja em todos os quesitos Social, transcultural, em missões Era uma igreja Quem é que não quer congregar numa igreja Que não tem fofoqueiro Quem é que não quer? Quem é que não quer congregar numa igreja Que não tem religioso Quem é que não quer congregar numa igreja Que não tenha pessoas Que estão querendo puxar o seu tapete Aqui não existia problema de pobreza Porque Laodiceia estava numa região extremamente rica Laodiceia era uma igreja apta e pronta Para todos os quesitos E deixa eu dizer para vocês algo muito importante Laodiceia, neste século Desta era de 86 Da era cristã A Bíblia vai nos dizer Que neste tempo Esta igreja de Laodiceia Ela é tão parecida com os tempos de hoje Em que nós estamos vivendo Nós não parecemos com Filadélfia Por mais que tentamos imitá-la Nós não parecemos E eu não estou dizendo de denominação Eu estou dizendo da igreja E vamos falar aqui da igreja brasileira Onde está a nossa nação Nós não parecemos com a igreja de Filadélfia Nós não parecemos ainda Que a igreja de Sardes Tenha tentado ter uma espiritualidade boa Nós também não parecemos com ela Nós não parecemos com Éfeso Nós também não parecemos com a igreja de Esmirla Nem tampouco de Pérgamo Nós estamos em uma linha tênua Muito próxima da igreja de Laodiceia Porque ela é ruim? Não A igreja de Laodiceia Era a melhor igreja em todos os quesitos Financeiro, social, moral, educacional Mas aí a gente vai analisar o contexto De onde esta igreja estava E o que Jesus diz para ela Olha só o que Jesus diz para ela Quando ele faz esta carta Falando a João para dizer A igreja de Laodiceia Jesus primeiro analisa a geografia de onde Laodiceia estava Se você não sabe A história conta que Laodiceia estava dentro de um vale Laodiceia estava dentro de um vale chamado Vale do Rio Lico Esse vale era um vale exatamente centralizado na região da Ásia Menor E a Bíblia e a história vai nos contar Que esta cidade Ela era uma cidade muito rica Laodiceia era uma cidade próspera Era uma cidade poderosa Em todos os componentes Em todas as áreas da sociedade Em primeiro lugar Jesus começa dizendo para ela Eu sei quem é vocês Porque quando Jesus vai falar a igreja de Laodiceia Ele utiliza aqui figuras Que o povo entendesse o que ele queria falar Então ele vai utilizar de dados geográficos Em primeiro lugar Ele se utiliza da geografia Ele fala de dados geográficos Ele diz Eu sei que vocês não são quentes E nem tão poucos frios Por que Jesus estava falando isso? Jesus estava falando A igreja ou a cidade de Laodiceia Exatamente o que eles conheciam Veja só A história nos conta Que Laodiceia mesmo sendo uma cidade rica Próspera Poderosa Era rica na lã negra Era rica na clínica oftalmológica Era rica em todos os conceitos Da sociedade antiga Moderna E o texto e a história vai nos contar Que Laodiceia dentro desta região No vale do Rio Lico Nas áreas da região da Ásia Menor Era uma cidade que com toda a riqueza Aonde processava todo o ouro do banco central de sua época Lá não tinha água Você sabia que Laodiceia não tinha água? Laodiceia era uma cidade seca Laodiceia não tinha fontes de água Laodiceia era uma cidade que não transbordava água Sobre os seus aquedutos Era uma cidade improdutiva Na fertilidade de água E ela estava do lado de duas cidades A história nos diz Que ela estava do lado da cidade de Hierápolis E da cidade de Colossos A cidade de Laodiceia ficava no meio E Jesus sabe o que está falando com a cidade de Laodiceia Porque ela está centralizada em um lugar de riqueza Quando Jesus falou a ela Eu sei que vocês não são quentes E nem tão pouco frios Jesus estava dizendo Sobre a necessidade que Laodiceia tinha De pegar água de outras cidades Para que nela houvesse sobrevivência Jesus estava falando Que esta cidade não tinha vida própria A pior coisa é um crente que não tem vida própria Já viu crente muleta Que não tem vida própria Ele tem vida mas se o pastor tiver Ou seja Ele anda escorado no pastor Ele não tem identidade própria Ele não tem vida própria Esta manhã eu vim pregar como profeta E eu não vim dizer o que você quer ouvir Eu vim dizer o que você precisa ouvir O céu toma minha boca aqui Esta manhã Porque esta manhã Deus está preparando jovens Não para receber tapinha nas costas Esse congresso aqui não é para Deus preparar a gente Para receber elogio Porque esse lugar não é lugar de Deus formar a gente Para receber tapinha nas costas Cara bonitinha Mesa farta Esse lugar é para Deus formar profeta É para Deus formar a gente com a mensagem da cruz E a mensagem da cruz não é uma mensagem de chave Não é uma mensagem de porta aberta Não é uma mensagem de facilidade Mensagem da cruz e mensagem de profeta As vezes contorce os ouvintes Porque alguém queria ouvir Um palhaço Porque a gente está vivendo no tempo Que os auditórios das igrejas evangélicas Estão mais cheios de palhaço do que de profeta O povo está gostando mais de entretenimento gospel E stand up Do que culto de poder e culto de autoridade Mas esta manhã O céu me trouxe aqui para dizer Esta hora É a hora em que eu vou formar Gente que vai estar pronta para apanhar Gente que vai estar pronta para estar perseguida Gente que não vai ter medo de cara feia Gente que não tem medo de demônio Gente que não tem medo de macomba Mas que tem a espada do evangelho Aleluia Pegue na mão de quem está do seu lado aí Segure a mão dele Segure a mão dela Pegue na mão dele Segure a mão dela Diga para quem está do teu lado Você não está preparado Diga para ele Diga Um evangelho verdadeiro Um evangelho sem farsa Eu quero saber Eu quero saber se tem o povo do glória Aqui nessa manhã Eu quero saber se tem o povo da guerra Ô glória Alguém aqui podia estar na cama Dormindo Já tomando seu café Se preparando para assistir televisão Ou preparando para dar a volta no shopping Mas esse povo aqui ama a palavra e o evangelho E estão aqui Eu cheguei aqui 10 horas da manhã Essa igreja já estava lotada Está lotada para quê? Para quê? Porque ama pregador? Não Porque foi com a cara do pastor? Também não Sentado aí Eu sei que o ambiente está confortável Tem ar na igreja Mas tem tantos lugares melhores Tem parque de diversão Tem cinema Tem shopping Tem tanto lugar E você está aqui por quê? Porque você está dizendo Eu amo a Cristo Eu amo a cruz Eu não vou abandonar a graça E o que impressiona eu Não impressiona Jesus Que Jesus não se impressiona com roupa bonita Carro do ano Um anel no dedo Aí vem alguém se sentindo a bolacha mais gostosa do pacote Baixa a bola Jesus Tem dois tipos de crente na igreja O que acha que tem e não tem E o que acha que não tem Mas tem Pergunta para quem está do teu lado aí Quem é você? O que tem ou o que não tem? Pergunta aí para ele Cura mais Eremahabashai Quando Jesus olha para a Laodiceia Jesus vai falar sobre a sua geografia Ele fala para ela a respeito de sua geografia Porque para ele falar Ele precisava usar termos dos quais eles conheciam Aí Jesus olha para ela Para a cidade de Laodiceia E para a igreja de Laodiceia E diz Eu sei que vocês não são quentes E nem tão poucos frios Por que Jesus estava falando isso? Porque Laodiceia não tinha fonte de água própria E a pior coisa, irmão É gente querendo ser o que não é Querendo ter o que não tem Querendo fazer o que não pode Aí a Bíblia diz que Jesus olha para a Laodiceia e diz Eu conheço vocês Vocês acham que tem, mas não tem Vocês acham que tem temperatura, mas vocês estão mornos Olhe para o texto A Bíblia diz que Laodiceia estava no vale do Rio Lico Na geografia da Ásia Menor E do lado tinha duas cidades importantes Como Laodiceia não tinha água Existia uma cidade chamada Hierápolis A cidade de Hierápolis Ela era conhecida como a cidade dos aquedutos das águas quentes Eu sei que muita gente aqui já teve oportunidade de viajar para as águas termais do Goiás Alguém já deve ter ido ali por circuito das águas aqui Em águas de Lindóia Quando você vai fazer turismo nessas regiões Que as águas são quentes A proposta de você ir para essa região É porque você vai tomar banho de águas termais E em Laodiceia E em Laodiceia, ao lado, na cidade chamada Hierápolis Era conhecida como as águas que traziam curas Eram águas medicinais Todas as pessoas que sofria de artrite, artrose, bursite, problemas de tendinite Problemas de articulações Eles iam para o turismo da cidade de Hierápolis Porque as águas de Hierápolis, elas eram quentes Elas saiam quentes dos seus aquedutos e das suas fontes Aí quem gostava de tomar água quente Tomar banho quente E era como se fosse uma espécie de banho terapêutico Eles iam para a cidade de Hierápolis para se banhar Porque eles acreditavam que em Hierápolis tinha água que curava Qualquer problema de articulação Águas quente Repita comigo, diga águas Diga forte, diga águas Águas quente Em Colosso, que era uma cidade que ficava ao lado Enquanto Hierápolis era uma cidade que tinha as águas e fontes termais quente Em Colosso, a cidade do turismo de Colosso era o inverso Era o mesmo turismo Mas enquanto em Hierápolis era água quente Colosso era água gelada Então quem não gostava de tomar banho quente para segurar E tratar nas suas articulações Ia para a água de Colosso E Laodiceia não tinha nem quente E nem gelada Já viu gente assim? Ô coisa triste, ficar do lado de alguém que não é quente nem gelado Pergunta para quem está do teu lado aí Quem tu é? Quente ou gelado? Diga aí Pergunta para ele aí Diga, eu cheguei aqui desde manhã e você não esboçou uma reação Sacode ele para ver o que ele é Diga, se você é gelado, mostra logo E se você é quente também mostra logo Porque quem é quente você já vê logo pela vida Você já vê logo pela glória que lhe dá Você já vê logo pela virtude que sai da boca dele Eu quero acreditar que eu não vim pregar numa igreja de gelado Eu quero acreditar Gelado não gosta de poder Gelado na hora do culto Fica olhando para o pastor e dizendo Está gritando demais Cantou demais Falou demais Por que que não acaba esse culto que eu quero logo ir para casa comer Mas quem é quente está dizendo Fala Deus Manda glória Manda poder Manda virtude Hoje o céu te trouxe aqui Para te encher de graça E quem quer Abre a boca E vem Abre a boca Levanta tua mão por um minuto Eu vou deixar você adorar Abre a tua boca Porque eu estou sentindo que tem algo espiritual acontecendo aqui Anarabá O diabo fez de tudo para impedir essa reunião Mas ele está perdendo a guerra nessa manhã Porque aqui não veio gelado Aqui só veio moço que pega fogo Só veio moça que pega fogo Dá licença aqui pastor que eu vou descer Eu estou sentindo que a labareda está aqui Estão querendo calar a boca da igreja Estão querendo calar a boca dos profetas Dá mais retorno Estão querendo acabar com a graça de Deus Mas hoje Deus está dizendo Vou levantar profeta Vou levantar vaso Vou levantar gente cheia Você quer? Pega 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 Aonde tem alguém que quer Seja cheio Agora Vai, 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 vai Vai, vai, vai Diga pra quem está do teu lado Diga eu não acredito que esse culto vai terminar E você vai continuar gelado Diga pra ele Não acredito Escute O que que Laodiceia fez? Laodiceia percebendo que não tinha fonte própria Laodiceia Laodiceia fez uma consignação Com Hierápolis e com Colossos E disse pra Hierápolis Me dá da tua água quente E pra Colossos Me dá da tua água gelada Construiu um aqueduto E misturou a fonte que saia de Hierápolis Juntava-se com a fonte que vinha de Colossos Entrava dentro de um aqueduto E espalhava saneamento básico de água Pra toda Laodiceia Só que as águas termais Eram diferentes na temperatura Porque uma era quente Da própria natureza E outra era gelado Da própria natureza Quando se chocaram Deu choque térmico Porque gelado com quente Irmão, dá choque É por isso que os gelados Nunca gostam de você Porque dá choque Ele gosta de ir pro cinema Você gosta de ir pra oração Ele gosta de dar gol E você gosta de dar glória Dá choque Dá choque Pergunta pra quem tá do teu lado aí Diga aí Eu quero acreditar Que eu tô do lado de alguém quente Ou eu tô do lado do gelado Pergunta pra ele É quente ou é gelado? Se tiver alguém gelado Hoje ainda dá tempo de se tocar Ainda dá tempo de renovar Ali tem quente Olha lá Aqui tem quente Aqui tem quente Na galeria tem quente Recebe agora Aleluia 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 Meu Deus Aleluia E que honra a mão Aleluia E que honra a mão Olha pra cá O encontro das águas termais quentes De Herápolis Com as águas termais geladas de Colosso deu choque térmico em Laodicea e a instituição de saúde da cidade de Laodicea ao provar a água percebeu que por conta da natureza haver uma diferença química entre a água gelada e a água quente que saiam de fontes extremamente diferentes ao se chocarem ela se tornou proibida para uso de ingestão não se podia ingerir porque quem ingeria a água morna de Laodicea me desculpe a expressão vomitava quando Jesus falou para Laodicea vocês não são quentes e nem frios eles sacaram Jesus estava dizendo para vocês sabe o que está acontecendo aí? é que a cruz saiu e quando a cruz sai entra mistura e a mistura me causa ânsia de vômito porque não adianta ter luz colorida no palco não adianta ter gente balançando para lá e para cá a gente antigamente era chamado de protestante depois nós fomos chamados de crentes depois de evangélicos agora estão nos chamando de gospel e daqui uns anos eu não sei do que vão nos chamar porque a gente está vivendo uma época de mistura aonde tudo pode nada tem problema e vai misturando quente congelado e vai se amornitando e as pessoas estão vivendo uma vida sem centralidade de cruz a gente está vivendo eu sou nascido e criado no evangelho e a gente está vendo que hoje em dia as pessoas que aceitam a fé não passam mais por um discipulado não se pode mais entregar as pessoas uma comida sólida e verdadeira do que é o verdadeiro evangelho porque quando você vai falar das bases do evangelho as pessoas dizem não, Jesus é amor nós estamos na época da plena graça e se esquece do que Paulo disse Paulo disse se a lei foi pesada quanto mais não será o peso da graça porque não vai ter graça pastor Gedejaí a gente chegar no céu e olhar para Paulo e perguntar para Paulo o que é que você passou para chegar aqui? aí Paulo vai dizer me bateram na minha cara eu fui preso no sinédrio eu tive que dar queixa eu fui aprisionado em cárcere interior vão perguntar para Pedro e você? me colocaram de cabeça para baixo e Tiago cortaram a minha cabeça e João eu fiquei na ilha de Pátio aí eles vão perguntar para nós e você? eu vim pela graça eu vim eu vim pela graça não tem graça não tem graça não tem graça tem que ter sofrimento tem que ter fofoqueiro para te perseguir tem que ter mentiroso tem que ter gente querendo te matar tem que ter gente querendo puxar o teu tapete e você dizendo arranca tudo Deus deu Deus tomou bendito seja o nome abre a boca abre a boca abre a boca abre a boca pega na mão de quem está do teu lado e diz eu não vou ficar morno 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 estão querendo amornizar o evangelho estão querendo deixar as igrejas morna esse cutinho mequetrefe esses hininhos sem poder essas vidinhas sem futuro a hora da glória de Deus está chegando no Brasil abre a boca abre a boca levanta a mão quem é batizado com o Espírito Santo aqui vai descer uma bola de fogo aqui agora quer ver o que vai acontecer? quer ver o que vai acontecer? o céu vai descer aqui agora pega 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 agora 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 a glória entrou na casa o céu invadiu este lugar eu vou dar um minuto pra você adorar vai vai tem fogo aqui tem fogo aqui tem fogo aqui morno não gosta de poder morno ficou olhando pro pregador dizendo pregou demais falou muito tá gritando muito aí meu ouvido aqui não é lugar de morno aqui não é lugar pra quem quer vir com a sua saia curta aqui não é lugar pra mostrar seus peitos aqui não é lugar pra mostrar seus bíceps e nem seus tríceps aqui é lugar de ler a bíblia aqui é lugar de dar glória aqui é lugar de profetizar vem no glória vem, vem, vem vem no glória levanta a mão bem alto levanta a mão bem alto diga a Deus eu não vou ficar morno toca na mão de quem está do teu lado toca na mão dele e diz não deixa a mistura te tomar não deixa não deixa não deixa não deixa continua como você é pastor continua com essa mocidade do jeito que é continua 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 e porque vocês estão na permanência da palavra vai descer fogo aqui vai descer fogo aqui eu já nem preciso pregar mais porque a labareda vai passar olha lá olha lá olha lá cadê os vasos cadê os profetas tem um varão de guerra aqui anda 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 canta e de vez em quando também tem um sobreiro morno mas graças a Deus aqui está quente porque eu tenho problema de pregar com o obreiro morno é não dá um glória nem parece que é batizado com o Espírito Santo fica olhando o pregador recebe fogo aí também vai 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 Isso é coisa pra quente Isso é coisa pra quente Aleluia 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 Aplausos Aplausos Laodiceia misturou a água Quando nós misturamos as fontes Nós perdemos a essência do evangelho Sabe qual é o problema? É que aquele culto Olhe pra cá Olhe pra cá pra eu já terminar O culto era bonito Laodiceia só tinha gente intelectual Mas não basta ter conhecimento na cabeça E o coração não pega fogo Diga pra quem tá do seu lado aí Se o seu coração não pega fogo O culto não presta Aí quando Jesus olhou pra Laodiceia e disse Vocês são mornos Jesus estava querendo lhe dizer A centralidade do evangelho saiu Porque quando a mensagem da cruz não é pregada Os crentes ficam mornos Quando a mensagem do evangelho não é pregada Quando a cruz de Cristo não é pregada Tudo na igreja É melhor Menos a palavra Porque o culto Já não vira mais uma reunião de santos Vira um centro de entretenimento Vira um ponto de encontros De business to business E essa manhã Eu vim como profeta E não se assusta não Porque eu não ando com xarope É só bezeta sil E a ordem de Deus aqui nessa manhã É essa Você não pode Se assemelhar Aos ditames de Laodiceia A mistura de Laodiceia Fez com que esta igreja Se tornasse uma igreja Sem vida Aí Jesus olha pra ela Irmão E eu não sei porquê Eu não sei porquê Todo vazio Quer se aparecer Quanto mais vazio Quanto mais se aparecer Ele quer É Laodiceia Laodiceia estava vazia e morna Aí ela diz assim Sou rico Sou farto E não tenho falta de nada Quando Laodiceia disse que era rica É porque o banco central da Ásia Menor Ficava em Laodiceia Então todo o ouro processado Ficava em Laodiceia Então ninguém tinha problema de pobreza Era riqueza Quando eles estavam dizendo Da beleza que eles tinham O centro Da lã negra Estava lá em Laodiceia As melhores roupas Os melhores estilistas As melhores costureiras Estavam em Laodiceia A maior clínica de oftalmologia Foi aberta em primeiro lugar No mundo Em Laodiceia Porque o pó frígio Foi descoberto Em Laodiceia Aí Jesus disse Vocês estão se achando? Vocês são cegos Olha aí Olha aí Vocês são nu E eu aconselho Que como vocês dizem Ter ouro Compre o meu Que o de vocês Já era Três Calanha Uramananto Que é tem mais A lã negra Ficava em Laodiceia Aí Jesus disse Para Laodiceia Compre o aninho fino De mim Qual é o shopping Mais perto aqui Que eu estou Meio desatualizado Aqui União O mais O melhor O maior shopping Da América Latina Está aqui Chega lá na Prada Na Guk Chega lá Vai lá no JK Vai lá na Ricardo Almeida Vai lá nas Vai lá nas Nas lojas de grife Vai lá na Jorge Armani Vai lá e pergunta Vende capacete da salvação? Vai lá na loja da Ferrari E pergunta Vende espada do espírito Aquele sapato que as mulheres acham bonito Que tem um salto vermelho embaixo É Le Botan Que fala É isso É Pergunta lá Vende sandálias do Evangelho Eu estou pregando para quem aqui está E não tem um real no bolso Mas a armadura que você está O reman de cova Xandarabia Pega na mão de quem está do teu lado E fala E fala Eu posso não ter dinheiro Diga Mas estou vestido com a maior armadura do mundo Eu quero perguntar Quem veio armado aqui? Cadê os armados aqui? Pega a arma que nós vamos entrar em guerra agora Pega a espada Pega o capacete Pega a sandália do Evangelho Pega o escudo Recebe autoridade Agora Quem é batizado no Espírito Santo Abre a boca em línguas estranhas Vem comigo Vem comigo Abre a boca Só quem é batizado com o Espírito Santo Abre a boca em línguas estranhas Cadê? 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 Abre a boca Toca nele Toca nela Fala Você está armado Você está armado Diga para quem está do teu lado Além de ser quente Você é armado Diga para quem está do teu lado Diga Além de ser poderoso Você tem armas espirituais Hanar Eu vou dar um minuto para você levantar a mão e adorar Vai Abre a boca Abre a boca Deus Aonde tiver uma mão levantada Coloca uma espada Na mão dessa moçada Agora Coloca agora Na galeria No altar No altar No meio da igreja Enche esses rapazes aqui Enche essas moças aqui Agora Agora Quer ver o que vai acontecer Quer ver? Quer ver o que vai acontecer? Eu profetizo agora Que as armaduras Dos céus Desçam aqui em Osasco No avivamento no avivamento da fé Já Olha o que vai acontecer? Olha o que vai acontecer Olha o que vai acontecer Olha a bola de fogo que vai passar Pega 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 Olha aí Olha aí A palavra já vai acabar Mas a glória vai pegar Quer ver? Pega 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 Eu tô tentando fechar Mas o céu diz que vai mandar poder É agora Já 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 Meu Deus Meu Deus Agora Vai ficando de pé aí adorando Ai tui de prova sábia Noi toquemance de reprominência Menoi toita Barra Benjar o que vasto que ata Minikion doia Narras Fica de pé Olé Menite Como a sombra Eu te coloquei como atalaia nesse lugar E hoje eu venho dar um abraço na tua alma Porque teu corpo físico precisa de saúde A morte passou ao teu leito Subiu a tua cama Mas eu disse não a ela Porque eu tenho algo contigo ainda E por isso hoje eu troco a tua vestimenta Coloco uma divisa nos teus ombros E eu te digo te prepara para esse tempo As traições contra ti As traições contra ti foram grandes As ciladas contra ti foram grandes Teu coração palpitou e quase tu veio a óbito Mas eu te amo Eu te fiz uma promessa ainda na tua mocidade Meneké Pedir comanar a sombra E para tu saber que eu sou contigo Hoje eu venho para desentupir a válvula do teu reprominância Eu toco nas tuas artérias Eu mexo no teu coração E eu te digo Caminha mais uma milha E eu te digo Conta dois tempos dentro de um E eu estou chegando aí Para assinar algo ao teu favor Algo na mão do homem Da justiça dessa cidade Eu solto em teu benefício Terra Porque meu é o governo Minha é a prata Meu é o ouro E eu te digo Eu estou chegando aí com grande glória Manakion toita E eu vou atravessar a fronteira Para ter um acerto de conta com alguém Prepara o teu telefone Porque ele vai tocar E alguém vai pedir reconciliação E eu te digo Aceita Então somente recebe o meu abraço Porque eu te toco com a minha graça E te deixo a minha reprominância Pega 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 Abre a boca 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 o céu desceu o céu desceu o céu desceu eu pensei que Deus foi uma coisa pior aleluia diga pra quem está do seu lado diga se a cruz de Cristo diga forte aponta o dedo pra quem está do seu lado e fala se a cruz de Cristo se o evangelho sair da sua vida você fica morno o céu está aqui escute a gente não pode deixar que o evangelho de Cristo seja tomado pela mornidão e pela indiferença esse congresso esse congresso é pra gente cantar adorar glorificar mas é intrinsecamente pra sairmos daqui com esse sentimento eu não posso misturar o santo com o profano eu não posso misturar eu não posso misturar o são com aquilo que está adoecido eu não posso usar o sagrado em detrimento do profano eu não posso trazer pra dentro da igreja o que parece que é tendência e o que está na moda eu tenho que trazer essência de evangelho e por conta disso João apanhou apanhou na cara vergonhas nas costas cárcere prisão ilha vulcânica entre feras perigosas mas o senhor está dizendo se você não me negar eu também não te nego meio dia que dia é hoje? 18 de março o céu prega na minha boca me serve que eu também te servirei me honra que eu também te honrarei pega na mão do seu irmão aí pega na mão deles fecha os corredores levanta a mão alto alto eu quero que você levante as duas mãos bem alto levanta as duas mãos bem alto mais alto e diga comigo diga adeus está fraco diga forte diga adeus hoje hoje eu me rendo a tua cruz aos teus pés e eu estou disposto a não misturar porque eu viverei a essência da tua graça eu não quero prata eu não quero ouro eu quero a tua glória que é a melhor do que qualquer prazer desta vida e eu só vim aqui porque eu quero ser marcado e ser cheio e porque eu quero hoje limpar a fonte e tirar tudo o que está sujando o altar eu vou começar a te adorar e te glorificar agora de mãos dadas eu queria que você começasse a abrir a tua boca vai não abaixa a mão não abre a boca quem é batizado no espírito santo vai orar em línguas estranhas agora cadê o moço do teclado aos instrumentos vai abre a boca eu vou deixar você agora se encher vai não para não não para não não para não porque está vindo uma porção vai 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 meu Deus a casa encheu de glória a casa encheu de glória a casa encheu de glória dentro de cinco segundos vai descer um poder de Deus tão grande aqui que vai ter gente que não vai resistir quer ver? cinco quatro três dois um pega 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 recebe meu filho recebe meu filho recebe recebe deixa rodar deixa pular deixa sapatear olha lá olha lá olha lá vai vai navega 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 peca 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 abraça ela peca recebe 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 abraça 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 ele aí abraça ela aí dá um abraço nele aí abraça o obreiro recebe meu filho recebe recebe aí agora recebe aí agora recebe aí agora pega vai 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 meu Deus meu Deus meu Deus pega 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 vai olha lá olha lá abraça teu irmão aí abraça tua irmã aí agora abra